Executar ordem 67 Sim, milord Não, não Não a 67 Ordem 66 Executar. Ordem 66. Vamos! Ordem 66. Pois não, Milad. Chewbacca, Taffo. Em grande perigo, estamos. Executar. Ordem 66. Entendido. Olá. Não tenha medo. Não. Que legal! Não. Você vai ter um trabalho para você. Faz muitos anos e deixe meu chame de serviço. Eu sou quase velho demais para esse tipo de coisa, claro. Sinto muito, mas isso é mais avançado do que estou acostumado. Precisa de um cantador de recompensa? Show! Pegue aquele hook! Não deixe ajudar o general a escamar! Entendido! É hora de proteger a galáxia! Olá! Está aí? Responda! Concluiu a ordem 66. Espera que não tenha me colocado em espera. Não acredito que eu coloquei em espera. Eu sou um x-tele-contactivo. Quer ser? Eu sou Dark Civil. Quer ser? Não! Eu sou um x-tele-carra! Eu sou um x-tele-carra! Ah, isso me lembrou de que preciso outro cara. Estou cita-cita-cita! Estou cita-cita-cita-cita. As menos no inimigo. Estou cita-cita! Estou cita-cita-cita. Estou cita-cita! Estou, estou com o alho! O Mujiganga é interessante. Prepare-se para o combate. Podem 66 tropas, peguem eles. Eu não faço nada de graça, colega. Eu consigo fazer isso. Perfeito. Justamente o que eu esperava. Vem me vagando. Tudo para fazer. Eu consigo fazer isso. Ver aquela coisa me deu uma ideia. Que lindo dia, cheio de pessoas vindas. Agora vai. Deixa eu segurar o lot. Deixa eu segurar o lot. Deixa eu segurar. Deixa eu segurar. Ter um desses me traz lembranças. Vai, vai, vai. Deixa eu segurar o loto. O que você pegou? 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 Sua falta, Sentir. O que você pegou? O que você pegou? Muito bom.